e como comprar fã tokens do Corinthians Olá pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal carteira extra meu nome é Bruno Brito hoje eu vou mostrar na prática para vocês como é comprar fã tokens do Corinthians então se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva deixa seu like ative o sininho das notificações porque eu trago muito conteúdo onde eu ensino como ganhar dinheiro pela internet como trabalhar realmente pela internet ensino como guardar e como investir melhor seu dinheiro muito conteúdo bacana então se você não quiser perder mais nada a partir de hoje se inscreva e ative o Sininho das notificações Bruno o que é fã tokens talvez você já está pesquisando sobre o assunto você realmente já conhece e sabe o que é às vezes não vou falar aqui resumidamente o que é fã tokens vamos supor que você é um torcedor que gostaria de ser mais próximo do seu clube né que você gostaria de ser mais atuante como se fosse um membro da diretoria pessoal o fã tokens aproxima e muito as pessoas dos seus clubes vamos supor que hoje vai ter um clássico entre Corinthians e Palmeiras e que vai ter uma votação para escolher qual é a farda ou seja qual é o uniforme que vai entrar jogando você poderá fazer aí a votação você poderá participar da escolha porque você tem fã tokens os fã tokens vai possibilitar as pessoas participarem de votações vamos supor que vai ter lá uma votação para saber qual é a música que vai tocar no estádio você vai poder participar se tiver disponível vamos supor que vai ter um evento do Corinthians e que vai chamar as pessoas que patrocinam o time com fã tokens você vai poder participar desse evento você vai ganhar promoções e super descontos aí nos ingressos isso aí sempre acontece são bons descontos tá gostaria de dizer também que uma das coisas que mais estão chamando a atenção das pessoas é a questão de usar o fã tokens não mais só para aproximar do seu clube mais para investir ou seja tem muitas muitas pessoas ganhando dinheiro pessoal gostaria antes de tudo dizer que isso aqui não é nenhuma indicação de compra ou de venda de qualquer tipo de investimento tá bom vamos supor que hoje você comprou um fantôques a 10 reais sim tem a possibilidade desse fantôque aí se valorizar e triplicar virar 5 6 7 vezes o valor que você investiu um exemplo que eu vou dar aqui que aconteceu recentemente é o fantôques do PSG que valorizou aí em menos de seis meses mais de 250 por cento é isso mesmo logo quando falou que o Messi estaria vindo para o PSG o fantôques começou a subir e subir muito e até hoje está valorizado isso aí simplesmente aproximando ainda mais as pessoas do clube o clube tem mais responsabilidade isso aí tá fazendo aqui que o processo tudo seja mais profissional então muitas pessoas estão apostando muitos clubes estão apostando estão trazendo aí os fantôques eu vou mostrar aqui onde é que você vai encontrar isso aí faz com que os clubes capitão mais dinheiro né então as pessoas pessoas estão conseguindo se aproximar do clube e o clube estão trazendo mais torcedores trazendo com que eles façam mais parte ali do clube tá bom isso aí tá sendo muito interessante é novidade e que muitas pessoas realmente estão se interessando por isso por isso que hoje nós vamos mostrar aqui na prática eu vou agora direto para a telinha do computador onde eu vou mostrar aqui como comprar fantôques do Corinthians e será que realmente vale a pena vamos descobrir o pessoal eu estou aqui na minha conta do mercado Bitcoin hoje eu trabalho com o mercado Bitcoin há cerca de dois anos é um mercado e criou muito espaço muitas pessoas estão aderindo e o mercado Bitcoin com certeza é uma empresa aí que seria aí para você uma ótima porta de entrada tá bom não estou indicando o mercado Bitcoin mas é uma empresa que eu gosto muito nunca tive nenhum tipo de problema e realmente eu indico aqui que você faça a compra aqui pelo mercado Bitcoin pessoal fantôques eu não vou ensinar o passo a passo como abrir né uma conta do mercado Bitcoin mas nós já temos vídeo aqui no canal eu vou deixar aí a indicação no final aí para você poder abrir caso você tem alguma dificuldade em estar abrindo sua conta no mercado Bitcoin mas quando você abrir você vai dar de cara nesse layout aí tá bom você primeiramente vai precisar dinheiro né para comprar seus fantôques você pode clicar aqui na opção depositar em reais e tem uma opção aqui muito ótima que acabou de ser disponibilizado e há pouco tempo que você fazer a transferência do depósito via PIX você fez a leitura aqui do QR Code o dinheiro é quase que instantaneamente já cai aqui lembrando que se sua conta foi com seu CPF você deverá fazer aí o depósito com o seu CPF ou seja fazer a transferência com seu CPF e se você abriu com CNPJ a mesma coisa você deverá fazer a transferência o depósito e via conta que é cadastrado com seu CNPJ muito rápido muito fácil aqui com PIX cai na mesma hora pessoal e para comprar o fã tuque tudo que eu estou ensinando aqui basicamente você vai fazer também lá no aplicativo tá bom não vai ter nenhuma dificuldade é a mesma coisa que você faz um computador você vai conseguir fazer no aplicativo tá bom o layout muda um pouquinho mas não é nada muito diferente só vou procurar aqui agora pela opção fã fã tokens tá bom tá vendo aqui já para essa opção ativos e aqui eu tenho fã tokens vou clicar nele vai agora carregar para mim todos os times e clubes que estão aqui no fã tokens vamos procurar pelo Corinthians acabei de encontrar aqui fã token do Corinthians eu vou clicar na opção agora negociar e vai abrir uma nova aba e prontinho pessoal aqui eu consigo visualizar né o livro de ofertas aqui tem um livro de oferta de compra e de venda como vocês podem observar consigo ver que o valor real que está está sendo negociado um fã tokens nesse exato momento seis reais e 61 centavos o fã tokens do Corinthians ele é conhecido aqui ele está cadastrado como SCCP tá bom esse aqui é o fã tokens do Corinthians pessoal aqui você vai clicar na opção comprar e vender caso você deseja comprar é aqui caso você deseja vender vai ser aqui também então nós vamos comprar agora vou clicar na opção comprar e vender e eu já tenho um saldo disponível né vamos aqui então é comprar com saldo disponível tá coloquei uma merrequinha aqui para me mostrar o passo a passo para vocês vou clicar aqui bom então com esse saldo aqui eu vou conseguir comprar é dois fã tokens tá dois fã tokens e uma fraçãozinha a mais eu vou clicar na opção comprar e confirmar a ordem de compra mercado o que significa confirmar a ordem de compra mercado ou seja você vai comprar no valor que o mercado está nesse exato momento então se tiver variando vai comprar conforme a avaliação do momento tá então vamos clicar na opção confirmar agora e prontinho sua compra foi confirmada você pode acompanhar o andamento da sua operação abaixo na seção minhas ordens então vamos ver o pessoal aqui ó acabou de ser finalizada eu comprei a preço de mercado 6 reais e 62 centavos de bola exato então conseguimos aí comprar dois fã tokens ponto 0.0785 sccp ou seja dois fã tokens do corinthias podemos voltar aqui ó e vamos observar aqui aqui nós temos um tokens e temos criptomoedas pessoal espero que eu tenha ajudado tá bom deixa eu só botar a câmera aqui e eu espero que eu tenho ajudado vocês aí foi simples é fácil não tem muita dificuldade caso você não consiga fazer o cadastro aí no mercado de com eu vou deixar no finalzinho agora do vídeo dois vídeos onde eu mostro passo a passo como se cadastrar mas é fácil tá bom então se você ainda não é inscrito inscreva no nosso canal se inscreva deixe seu like ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo do nosso canal forte abraço fique com Deus e tchau tchau